A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13, versículos 31 a 35 Naquela hora alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus Tu deves ir embora daqui porque Herodes quer te matar Jesus disse, e de dizer a esta raposa que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã E no terceiro dia terminarei o meu trabalho Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir teus filhos Como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas Mas tu não quiseste Eis que a vossa casa ficará abandonada Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis Bendito aquele que vem em nome do Senhor Querido irmão, querida irmã Os anos do ministério público de Jesus Que nós costumamos chamar de vida pública Foram carregados de imensas pressões Pressões da parte dos fariseus, dos doutores da lei, dos escribas Pressões da parte das autoridades Pressões das multidões Todas essas coisas foram muito pesadas Muito fortes para nosso Senhor No entanto Ele permaneceu firme Primeiro porque é Deus Mas Deus que é homem Homem verdadeiro Ele não é Somente Deus Ele é Deus verdadeiro Homem verdadeiro A segunda pessoa da Santíssima Trindade Que se encarnou e veio viver entre nós Então ele passou todos esses apertos como homem E é igual a nós em tudo menos no pecado Então ele usou também a sua inteligência Por exemplo, para responder A pessoas que vinham pressioná-lo Dizendo que Herodes estava perseguindo E nosso Senhor tinha que cumprir a sua missão Mas ao mesmo tempo Ele abre o seu coração e a sua reflexão Chorosamente a respeito de Jerusalém E aqui Jerusalém expressa todo o conjunto daquele povo Que não quis acolher aquele que vinha em nome do Senhor Queremos hoje dizer que entre nós Malgrado tudo aquilo que temos de limitação e de fraqueza Queremos dizer que entre nós Nosso coração e nossa casa E nossa terra É bendito aquele que vem em nome do Senhor É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a sua missão É a palavra de vida e a sua missão É a palavra de vida e a sua missão É a palavra de vida e a sua missão É a palavra de vida e a sua missão É a palavra de vida e a sua missão